tudo se transforma como magia que vem a vontade de dançar pôrra eu assisti isso aqui Shik ititos vocês assistiam né? da época de vocês né eu te amo lalala 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 lalalala mexe de ponta a ponta essa é a dança do your mash Tiquititas Puta Eu assistia Tiquititas, sabe por quê? Porque todo menino assistia Tiquititas Porque ele ia ficar com alguma ali E aí tinha paixãozinha Mas sabe por que eu comecei o programa assim? Porque o João, 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 ponto Silva Fez uma montagem muito legal Ele pegou o meu rostito E colocou na cara de cada Tiquitita A pata, a mili E é só isso que eu lembro E da hora que ele colocou no finalzinho no A Ele colocou o meu rosto pra ficar o O E aí ficou Tiquititos Vai pro Instagram do Chua Vai pro meu Instagram Porque eu gosto Porque eu me sinto lisonjeado em ter meu rosto Na cara de um monte de criança Nada, ficou da hora, mano Obrigado, valeu, ficou animal Nevex Underline Rafael Gosto muito dos Chuazeiros Primeiro, antes de falar do Rafael Eu quero agradecer aos Chuazeiros Isso é uma mensagem pra cacete Isso é muito louco Calma aqui Vai sair todo mundo É que não dá pra colocar todo mundo de uma vez só Senão o BDZ tem 50 minutos Mas ficou bem legal Obrigado Eu vou pegar o de todo mundo E vai aparecer aqui Eu separei um Que as pessoas entendem o conceito Eu gosto dos Chuazeiros Porque toda vez que eu coloco uma coisa aqui Eles entendem o conceito Semana passada O que eu falei aqui, Carol? Vamos ver se você lembra Que eu queria que aparecesse mais vezes Eu falei Que toda vez que eles achassem Uma imagem engraçada da Gabi Que eles podiam me mandar E o que os Chuazeiros fizeram? Mandaram Nossa, que carinha horrível minha Você gostou? Tô linda Rafael viu no nosso stories Já um Chuazeiro nato Que viu no nosso stories Quem não vê é um grande saco de vacilo Ou vacilo os bag Bom, toda vez que vocês tiveram uma imagem da Gabi Ela engraçada pode mandar Ela tá com a carinha tipo assim Nojenta Nossa Você quase cegou ele Tá entendendo como é esse programa? Eu não vou te tirar Quando o Bruno vem Quando o Bruno grava É assim É uma responde o WhatsApp É outra tenta me cegar Muito obrigado, Rafael Edu F Mara Ngoni Ele mandou uma mensagem Falou Só queria passar Uma informação importante Todos temos preferências Por pivôs diferentes da NBA Quer ver? Eu prefiro da Marcos Cousin O DPC prefere DeAndre Jordan Como bom torcedor do Clippers Já o SP Urban Towns Parabéns Edu Ele usou vários artefatos Ele utilizou o artefato do pivô da NBA Não, eu quero falar artefato Porque é o meu programa Tô fodido nessa edição Parabéns Foi muito inteligente Gostei Underline Gui Fig Gui Fig O Gui achou O meu irmão gêmeo Só que é meu irmão gêmeo fraco Caramba, ela demorou Ela demorou um século Pra raciocinar É tipo que nem o Bruno Aquela foto do Duc Tá de poidete Ah, pronto Coloca aí também, vai Já pra denegrir minha imagem Que esse programa aqui Foi pra ferrar minha imagem Chora Já teve o Mr. Músculo aqui Agora coloca minha imagem aí De quando eu tinha 18 anos 17 anos A época que eu não sabia O que era me alimentar Mir BMX O milho do O milho O mineiro Mandou aqui uma mensagem pra gente Ele pediu pra colocar no BDZ O vídeo dele Então vamos assistir o vídeo dele Olha, está ali com seu amigo Lebron James O milho Olha só Mandou um step back Olha que da hora O arremesso dele Foi um belo arremesso Mas foi um arremesso Alá Alex Garcia Só que o arremesso dele É diferente É um arremesso Que é tipo Arremesso Henry Cristo Porque ele manda a bola Ele faz assim Ele faz assim Aí parece que a bola Você faz assim Muito obrigado pelo seu vídeo Gabriel BXG 167 Sabe o que eu quero? Caramba É um pedido meu agora Para os chozeiros Quando você for lhe mandar piada For mandar vídeo For mandar montagem Qualquer coisa Que o senhor vai dar pra gente Manda o significado Do seu nickname Eu tenho muita curiosidade Tipo Gabriel Beleza BXG 167 Vamos tentar desvendar O que seria o BXG 167 Então o Gabriel Mandou o videozinho Aqui para nós Mandou aqui Fazendo um cross Mandando do meio da quadra Quem eu sou? Quem eu sou, Carol? Quem eu sou? Sou o Pilo Quem eu sou? Qual é o Zé Boa Naeva? Gostou? Dallas Cowboys Dak Prescott Zequinha Elliot Desbrian O que mais você quer? Fala mais algum esporte Fala para você o que você quiser Curling Curling? Já ouviu falar em Saranaeva? Já ouviu falar na Saranaeva? Deixe seu like Curta, compartilhe Se você quiser aparecer aqui Semana que vem Manda Mais que eu gosto Mandem para Tique Tito Bruno Mandem para Canal Chua Instagram Por favor Hashtag BDZoeira Twitter também Mas eu sempre esqueço De olhar o Twitter agora Que eu recebo muita coisa No Instagram Fraseiros Vocês são demais Vocês moram no meu coração Se eu pudesse dizer Uma coisa para vocês É que isso aqui Existe por causa De vocês Vocês estão aí Desse outro lado Sempre assistindo a gente Com carinho Às vezes rola Umas desavenças Mas qual relacionamento Construtivo Não rola umas desavenças Às vezes vocês xingam a gente Vocês mandam uma merda Vocês falam que a gente Não sabe de nada Mas essas são as pessoas Que a gente sabe Que no fundo do coração Sabem que gostam muito da gente E continuam assistindo Nosso conteúdo Estão inscritas E continuam dando seu like Então Amo muito vocês E você chozeiro Que sempre agrada A gente sempre demonstra Carinho Que nos encontra Se você vê a gente na rua Abraça Nos cumprimenta Fala com a gente Conta a sua história de vida A gente quer saber A gente quer fazer parte Da vida de vocês Hoje a gente faz parte Disso aqui Mas a gente quer fazer parte Como um todo Tudo E aí E aí